A nossa equipe de reportagem hoje está aqui na linha 180, aproximadamente no quilômetro 5, para mostrar para você que está em casa a situação que está essa ponte aqui. É uma reivindicação, uma denúncia também dos moradores aqui quanto essa ponte. Como vocês vão acompanhar nas imagens, praticamente aqui todo o madeiramento está podre. A ponte está comprometida 100% aqui na linha 180. Aqui, de acordo com os moradores que moram aqui próximo, já aconteceu um acidente. Um dos moradores acabou caindo aqui e se ferindo gravemente. Precisou passar por uma cirurgia devido realmente à situação que se encontra essa ponte aqui. Agora eles aguardam que a Secretaria Municipal de Obras, a Administração Municipal, tomem uma providência o quanto mais rápido possível, porque a situação aqui é preocupante. Essas tábuas aqui mesmo estão podres, estão todas quebradas e com esse tempo de chuva, a tendência aqui é só piorar. Até o momento, a Secretaria de Obras não tem ainda uma pessoa responsável pela pasta de fato. Mas os moradores, mesmo assim, estão cobrando que alguém faça alguma coisa, para que não venha a acontecer o pior, assim como já aconteceu com um morador que mora próximo aqui, que acabou se acidentando e gastando muito com uma cirurgia. Essa é a situação da ponte aqui na linha 180, no quilômetro 5, no município de Rolim de Moura. O Eliton de Jesus Carvalho relata que seu pai foi um dos moradores que acabou se acidentando nessa ponte, por pouco não morreu. Do dia 18 de novembro que meu pai se acidentou, para cá já caiu três pessoas aqui nessa ponte e até hoje não foi resolvido. Já foi divulgado bastante em Facebook, já foi publicado em bastante lugar, mas até agora ninguém resolveu. Aqui nós pedimos para que alguém tome providência, porque cada vez mais só vai piorando. Já é o quarto acidente que teve aqui do dia 18 de novembro para cá. O vereador só procura na hora de pedir voto, na hora de resolver alguma coisa só fica escondido. É uma situação preocupante. Sim, com certeza. Um acidente gravíssimo e que colocou a família do senhor aparecido Carvalho Martins, de 49 anos, em uma situação difícil. Por um milagre, ele não morreu, como conta seu filho, o Eliton, mas precisou fazer uma cirurgia que custou mais de 50 mil reais. O senhor aparecido colocou oito pinos e duas barras na coluna. O prejuízo das outras famílias que teve acidente aqui foi só mais escoriações. Aí do pai passou de 50 mil o prejuízo da cirurgia que teve que fazer. E aí E aí E aí